A Hilux incrivelmente vermelha veio fazer sua revisão mensal e hoje está com 260 mil quilômetros rodados, isso mesmo. A revisão passada foi uma revisão brutal com 250 mil. Esse vídeo está aí no canal. Na verdade, se você não assistiu esse vídeo, eu te convido a assistir. Esse vídeo aqui, desse card, você clica nesse card aí que você vai ver o vídeo dessa revisão brutal que foi feita nela. Como será que ela está agora após 10 mil quilômetros desta revisão brutal? Ela está trancada. Vamos colocar ela para dentro agora e vamos começar mais um vídeo que vocês tanto gostam da revisão mensal da Hilux incrivelmente vermelha. Então vamos logo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido. O seu canal que você faz parte. O canal que você participa com vídeo, foto. Sim, esse canal voltado para você, empresário inscrito. Guerreiro do BDA. E olha, hoje aqui vamos começar mais um vídeo da revisão da Hilux incrivelmente vermelha. Sim, nós temos aqui no canal uma Hilux vermelha que a gente segue ela. Todo mês ela vem fazer a sua revisão de 10 mil quilômetros. É uma caminhonete que roda 10 mil quilômetros por mês. Tem vídeo dela de todo jeito aí. Tem uma playlist com os vídeos dela. Essa playlist aqui, você clica nesse card e você vai ver a playlist com todos os vídeos dela. Interessante para você ver se a Hilux é realmente essa fama de durona dela se corresponde com a realidade. Tem aqui uma caminhonete para provar, beleza? E claro, a prova maior que são as revisões que ela faz. Combinado? Vamos dar uma olhada na caminhonete. O que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. Ué? Não era a Hilux incrivelmente vermelha? Por que está aí incrivelmente cinza? O que aconteceu? Oi, melhorar, você pintou a caminhonete aí, meu filho? Mas faz mágica. Oxi, oxi, oxi. Era a Hilux incrivelmente vermelha e agora está aí incrivelmente cinza. Ô, menino chinês, o que você fez agora aí? Você fez suas magias aí, meu filho? A vermelha pulou. Olha aí, moçada, olha que interessante aqui. Nós temos a Hilux incrivelmente cinza, 2019, e a vermelha está ali, ó. Então eu vou fazer um vídeo duplo. Duas Hilux, uma de 17, que é a vermelha, não é isso? E essa aqui, que é a cinza. Ambas, digamos, essa aqui é uma geração da mesma que ela ali, só que essa tem aquela frente mais bonitona, né? Aquela frente... Losango... Que forma geométrica é essa aí, milhão, né? É losango, né? Losango. O hex... 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 Sei lá. Um, dois, três, quatro... Não, é um hexágono. Existia esse hexágono? É hexagonal, é isso mesmo, hexagonal. É um hexágono, não é isso? Bom, de qualquer maneira, vamos fazer um vídeo duplo. Olha o escape aqui. Bom, você tem esse escavamento, ó. O original, ele sai até aqui, certo? Olha o diâmetro do original. A partir daqui, tem um escape de caminhão, sabe? Vocês imaginam a torrada que é essa caminhonete. Olha aí. Sai de lado aqui, ó. Aquele abafador que tem aqui foi excluído, beleza? Vamos fazer agora nessa aqui uma revisão. Troca de óleo, filtros. E... Óleo, filtro, pastilha, freio. Vamos fazer tudo nela aí. Já está passando ali o... A lista de peças. Vamos fazer orçamento aqui. E vamos acompanhar agora este serviço dessa Hilux incrivelmente cinza junto com o da Hilux incrivelmente vermelha. Articulação, milionário? Mostra aí. Como eu falo pra vocês, né? A articulação desse modelo aqui. Se bem que está com 10 mil quilômetros, né, o Inolando? Eu vou ver certinho o aéreo dela quando chegar ali. Mas já está com mais de 100 mil, gente. É quilometragem. Não é quilometragem baixa. Mas, enfim. Essa articulação sempre está folgando, né? E, claro, não se esqueça. Reapertar os grampos, viu? Reapertar os grampos. Então, a caminhada vai passar pelo protocolo AG agora. Vamos filmar o serviço dela com o da Hilux Vermelha. Vocês vão ver que a diferença básica é só a frente. É só a grade dianteira. Que é a que é hexagonal. E aquela ali são os três... Os dois frisos largos, não é mesmo? Ó. Dois frisos largos. Aqui em cima tem um acabamento superior. E um acabamento inferior. Ou melhor, não. A grade é três frisos. Na verdade. A grade é um, dois, três, ó. Esses três frisos aqui são a grade. Esse de cima aqui que é só um acabamento no capô. Show de bola? Olha que correria santa aí. Olha que correria santa. Sensacional, né? Muito bem. Então vamos acompanhar ali. Aquele serviço. Olha só a posição Oscar Goestu. Então vamos tirar uma foto. Agora o Enriquinho perde a noção. O Enriquinho. Com a vinheta doce que vou assistir. Mais aqui a correria santa. Ele não vai entender mais nada. Ele vai achar que está no canal de culinária. Vamos lá então. Vídeo duplo impacto. Hilux cinza e vermelha. Olha aí. Ou melhor, incrivelmente cinza e incrivelmente vermelha. Tem gente que não gosta. Vai fazer o quê? A maioria perde para me falar ainda. Então, olha aí. Discos novos, pastilha, articulação, terminal. E eu falei, quantos quilômetros está essa caminhonete? Ah, e as buchas de bandeja. Foram tiradas aqui as bandejas. E já vão trocar as buchas. A bucha está até torta. Você está vendo que ela está até torta. Está até inclinada fora do centro. Não sei se no vídeo dá para perceber isso. Está assim. Ela está assim. Olha lá. E aqui, olha que interessante. 111.724. 111.000 quilômetros rodados. Está essa Hilux incrivelmente cinza. Aí, claro, ela faz o protocolo águia. Reaperto dos grampos. Vocês sabem que essa geração aqui precisa reapertar os grampos. Então, não... Não é... Sempre na revisão dessas caminhonetes, Vocês façam esse serviço. Beleza? A gente vai fazer o quê? Vamos... A Hilux vermelha ali, ó. Incrivelmente vermelha está ali. Vamos fazer um vídeo duplo impacto. Com duas Hilux da mesma geração, embora uma tenha recebido facelift desse formato hexagonal. Um losango hexagonal, eu diria. Não, losango não, né? Retângulo. Poxa vida. Negócio dessas formas geométricas. Um retângulo hexagonal. É hexágono mesmo, tá? Fui ver o... O... A palavra ontem. No dicionário. Show de bola? Então, vamos lá, então. Terminando a revisão na Hilux, incrivelmente cinza. As peças trocadas, terminal, buchas de bandeja. E aqui o milionário dando aquele confere, que eu já ensinei em vídeo pra vocês. O aperto dos grampos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Como vocês perceberam, mais uma vez, os grampos frouxos. Que coisa, não é mesmo? Olha aí. Olha, um fio de volta aqui, apertou. Aqui também um fio de volta. Aqui quase dois fios de volta aqui, apertados. Aqui também quase dois. Vamos ver aqui, doutor. Olha o milionário conferindo o freio, regulando. Nossa, olha esse aqui. Três fios de rosca. Três fios de rosca apertou. Esse aqui quase dois. E esses dois da frente aqui, um fio de rosca cada um. Olha esse aqui o tanto que tava frouxo, gente. Hilux, revisão. Manda conferir, aperto de molejo. Beleza? Não se esqueçam. Faz muita diferença, como vocês estão vendo aí. O cliente tava aqui agora, ele comprou essa caminhonete agora e falou que a gente tá indo pra casa de escapamento trocar isso aí. Ele falou que não aguenta isso aí não. Eu mostrei o escapamentão dela, né? Então, ele comprou assim, mas já vai mandar colocar o original. Vai fazer uma viagem longa. Imagina você com uma viagem longa com essa torrada nas orelhas aqui. Quando a gente for baixar aqui, eu vou mostrar pra vocês o barulho dessa... Dessa... Dessa Hilux que vocês vão ver. Que... Que... Turrada, gente. Vai dar uma turrada, viu? Beleza? Então, é isso aí. Hilux, incrivelmente cinza. Inclusive, eu não contei ainda durante o vídeo, essa caminhonete aqui... Essa caminhonete é de um inscrito nosso aqui de Sinop. Conheceu a oficina pelo canal, é inscrito. Fez revista no Hilux, já fez revista em S10 que ele comprou e o pai dele trouxe aqui pra fazer revisão. Sensacional, né? É isso aí. Tamo junto. Olha aí quem tá no elevador. Ela mesmo. A Hilux, incrivelmente vermelha. Sim! Incrivelmente vermelha. Tem gente... Gente, tem... Nossa, tem o Zé CD. Eu quero inventar um nome bem... Um cara chato. Zé Lixa. Mais chato que uma lixa. Sabe aquelas lixas? Lixa. Mais chato que uma lixa, né? Pelo amor de Deus. Olha lá. Vamos ver como é que ela tá hoje aí. 260 mil km. Então, vamos ver. Pessoal, tem gente que pergunta dela. Fala, cadê o vídeo da Hilux, incrivelmente vermelha. Já tem gente que pergunta. Então, ela já faz parte do nosso métier. Que beleza, né moçada? Ou melhor, que beleza, né guerreiro? Eu tenho uma olho do câmbio há 10 mil km atrás, ó. Nenhum vestígio. Nada. Sequinho, sequinho. Show de bola, hein? Show de bola, hein? Olha aí. Já engraxaram. Peguei aqui, já tá fazendo revisão. Já tá fazendo revisão. Olha lá o dono da bandeiranda ali, ó. Ele deixou um outro chassis ali. Deixou outro chassis ali. Mas eu tive que mandar lá no de sol ficar lá, que aqui não cabe. Graças a Deus. Olha aí. Graxa azul. Graxa azul. Meu boné azul de graxa azul. Show de bola, né? Ah, Hilux, incrivelmente vermelha. Netão, por que que você não engraxa, Netão? Por que você não engraxa? Por que que eu não engraxo? Ou melhor, desculpe. Não é por que que eu não engraxo. Por que que você não lava, Netão? Por que você não lava a caminhonete? Gente, não tem como lavar. Tá o pau cantando. Olha aqui, ó. Olha só. Não, já fizeram a revisão dele. Já tá acabando a revisão. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Já tocou o óleo e tudo. Acho que já tá pronta a revisão. Vou conferir ali com a galera. Mas tava no elevador aqui. Eu falei, tem que filmar, né? Ó, tem que tirar essas palhas de... Sabe o que é isso aí, ó? Palha de milho. Essa palha de milho aí, ó. É porque ela fica andando na lavoura. Ó o parafuso novo da cambagem que foi colocado. 100%, hein? 100%. Vamos dar um confere geral nela aí. E vamos... Acompanhar. Acompanhar. 260 mil km. Eu tô olhando aqui, ó. Tá firmona. Tá tranquilo. Tô olhando aqui a caminhonete. Conferindo aqui, ó. 260 mil km rodado certinho. A revisão de 260. Ou seja, a 26ª revisão dessa caminhonete. É... Essas revisões... Após uma revisão de 10 mil, né? Após essa de 10... 10 mil após uma brutal. Acho que é só o basicão ali mesmo, viu? Só o basicão. Mas fica registrada aí essa revisão. Junto com a Hilux incrivelmente cinza. De mesma geração. Vamos dar um confere ali no grampo dela traseiro também. E vamos acompanhar daqui a pouco mais os andamentos do serviço da Hilux incrivelmente vermelha, tá? Enquanto isso, faz o seguinte. Vamos ouvir a música dela? Então vamos. O som da Hilux incrivelmente vermelha. Ocorrência na revisão mensal da Hilux incrivelmente vermelha. Guerreiros do BDA. Olha só. Ela está sem o radiador. O radiador furou. Sim. Hoje de manhã eu estava... Hoje foi o dia de pagamento, né? Então a gente tinha que correr atrás da grana da galera, fazer o pagamento e tudo. Aí já removeram o radiador e já foi para o conserto. Só que eu falei para o cliente que o interessante seria tocar esse radiador, né? 260 mil quilômetros. A 10 mil quilômetros atrás ele estava de boa, agora furou. Lembra aquelas pau de milho que estavam aqui? Aquelas canas de milho que eu mostrei para vocês em cima do peito de aço? Então, pode ter ocasionado uma daquelas que tem furado o radiador, uma mais dura. Eu sei que a cana de milho é algo bem frágil, mas qualquer outra planta ali, enfim. Tive o vazamento bem aqui assim, ó. Está um vazamento bem aqui nessa região, ó. Está vendo? O radiador tirou. Olha aí o apresentador. Ó, o vestígio das canas de milho aí em cima do peito de aço. Beleza? Então, temos uma ocorrência mais séria na revisão de 260 mil da Hilux, incrivelmente vermelha, radiador. Como eu falei para vocês, eu recomendei a troca pela quilometragem. E o cliente falou que foi ver se conserta o radiador. Então, bom, aí já é a critério do cliente, não é mesmo? A gente recomenda. Mas essa camionete aqui, esse radiador é original. Essa camionete ainda não teve aquela ocorrência de furar. Como eu sempre falei nas outras, até 2015, tinha aquela ocorrência de furar, né? Quando eu treinando a quilometragem, ele furava totalmente. A SW4, então, era 100 mil quilômetros, furava tudo, no máximo 120, fura todo o radiador. A SW4, a Hilux 3.0 Turbo, a 3.0 aspirada, foi até por causa do radiador que essas camionetes ficaram com fama de cabeçote defeituoso. Nesse geração aqui, não teve essa ocorrência de radiador com ela. Então, o cliente levou para arrumar. Vamos ver o que ele vai resolver fazer, beleza? Que quem condena o radiador também é o pessoal da casa de radiador, né? Eu aconselhei a troca, vamos dizer assim. Aí o pessoal do radiador é que fala se está bom ou se está ruim. Beleza? Então é isso aí. Então é isso aí do apresentador. E assim, chega ao fim mais uma revisão da Hilux incrivelmente vermelha. Sensacional, né? Como eu fiz um comentário no começo do vídeo, dá uma olhada como essa camionete está sequinha embaixo. Eu acabei de fazer o RTC dela e é impressionante como essa camionete está firme por dentro. Não bate nada, faz nem o barulho, nada, nada, nada. Impressionante. Impressionante. Uma coisa que eu vou preparar o cliente em breve, o coxinho do câmbio. Começou a rachar, está vendo? Com R$ 260 mil, começou a rachar o coxinho do câmbio. Então daqui a pouco ele estoura. Então antes que estourar, eu já vou pedir essa peça para ele já. Já fica no orçamento, já fica... Já vou deixar ela aí. Já vou pedir. E aí na próxima revisão, com o confronto, a gente já troca se ela chegar até lá, né? Porque essas peças tem que pedir, não é mesmo? Então vocês estão vendo? Foi feito... E claro, vocês se lembram que dessa vez teve uma ocorrência mais séria. O radiador teve que ter... Passou por um serviço. Cadê o radiador? Não dá para ver daqui por baixo. Deixa eu ver se consegue ver de lado. Vamos ver. Não dá, né? Olha lá. Como eu comentei com vocês, essa caminhonete não tem incidência de problema de radiador. A prova está aqui. 260 mil, o radiador original. O proprietário resolveu mandar arrumar ele. Então consertou, fez a revisão do radiador. Testei agora. Nenhum vazamento, nada. Beleza? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos escutar a melodia do motor da... Inquilíbete vermelha por baixo aqui? Vamos? Então vamos. Japonesinho! Parqueiro! Galera! Vamos lá. É muita melodia. É um urro bestial de um Tiranossauro Rex. É muito gostoso. É isso aí. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da manutenção 4x4 automotiva? Quer informações sobre camionete? Está precisando comprar sua primeira camionete? Em conservar sua camionete? Dar manutenção? Quer aprender a avaliar uma camionete? Muito bem. É neste canal que você precisa se inscrever. Você tem que ser inscrito neste canal. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.